Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, viemos mostrar pra vocês aqui nossos mimos que ganhamos para a princesa Alice, Maria Alice e pra mim, gente, que estou gestante, recebi muitas roupas. E agora eu vim mostrar pra vocês, né? Vou abrir aqui e vou mostrando pra vocês o que a gente ganhou. A Isabela tá muito empolgada pra mostrar pra vocês aqui uma roupinha. Mostra aí, Isabela. Mostra aí. Olha que coisinha mais linda! Um vestidinho de princesa, gente, olha só. Olha esse vestidinho de princesa que a Maria Alice ganhou. É vermelho, gente. Vamos abrir aqui logo a da Maria Alice. Ó, uma calça. Olha só. Mãe, vou mostrando aqui. Dois sapatinhos. Rosa. Rosa. Aqui é um bode. Um bode. Bode. Mostra aí o sapatinho. Outros sapatinhos vermelhos. Vai combinar. Uma calça rosa. Vai combinar com o vestido. Vai combinar com o vestido vermelho. Outro bode. Ela é da princesa. Ela é da princesa. Outra calça. Gente, são aquelas calças que, tipo, vai servir quando ela nascer, sabe? Porque elas são bem apertadinhas. Um bode roxo. Um bode branco. Um bode branco. Não. Uma calça roxa, que é do bode roxo. E um macacão. Um macacão. Olha que gracinha esse macacão, gente. Que coisa mais linda. É do Flamingo. É do... Não, isso aqui é um ganso. É um cisne. É um cisne. Não é ganso, não. Aqui, ó. Adivinha quem vai ser vovó? Adivinha quem vai ser papai? Um bode. Um bode. Um bode. Babelinha. Babelinha. Olha só. Esse aqui é um bode branco. E esse aqui é aquele de recém-nascido, gente. Que é pequenininho, sabe? Um bode branco. Uma calça. Uma calça. E um morango. Um bode rosa da calça. Esse daqui, gente. A coisinha mais fofa do mundo. Olha só. E por um... Monta, não vai passar o tom, não. Por último, mostra. Um macacãozinho. De coelho. E bom, gente. Esses aqui foram que a gente ganhou pra Maria Alice. Mãe, posso guardar? Pode. Pode. Mãe, posso guardar? Eu vou tirando, aí eu guardo na gaveta. E aqui. Eu vou botar. Aqui, eu levo lá. É bem pesado. Isabela já vai guardar na gaveta da Maria Alice. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês as roupas que eu ganhei. Gente, eu confesso pra vocês que eu tava precisando muito de roupa. Porque, assim, as roupas que eu tinha foi que eu ganhei, né? No tempo da Dona Evinha. Quem já assistiu o canal já há bastante tempo se lembra da Dona Evinha. E quando eu conheci a Dona Evinha, gente, Dona Evinha me deu tanta roupa, tanta roupa, tanta roupa. E são as roupas que eu tenho hoje. Então, assim, são roupas fitness, né? São blusas fininhas. São calças. Os vestidos que eu tinha foi quando eu comprei aqui em Goiânia. E uma vez que eu vim do Piauí aqui em Goiânia, eu comprei alguns vestidos. E como eu sempre fui magrinha, né? Então, assim, os vestidos servem pessoas magras. E, gente, de umas semanas pra cá, minha barriga cresceu muito. Sabe? Cresceu muito. Deu uma esticada. E, assim, tava ficando sem roupa já pra poder usar. Eu tava tendo mais calça leg. Só que as leg também, minha, é tudo P, é M. E, tipo, eu já tô vestindo G. Literalmente, tô vestindo G. Então, assim, tava ficando... Tava dando pra usar, mas tava ficando tudo apertado. E aí, eu ganhei muita coisa, gente. Então, assim, chegou na hora certa. Gente, olha só esse vestido aqui que eu ganhei. Olha, olha, olha. Nesse vestido. Nesse outro vestido, gente, linda. A coisa mais linda do mundo. Vai dar pra usar bastante. Vai dar pra usar bastante. Esse daqui. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.